Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de uma grande possível e grande... É maior, acho que é uma certeza de uma novela que vai rolar no próximo verão. É bom deixar claro, não pra janeiro. Acho muito difícil rolar isso aqui pra janeiro, que é o West Ham vender o Declan Weiss. Saiu aqui pelo ex-West Ham employee, que é um cara que realmente acerta muito de West Ham. Ele falou, ó, West Ham finalmente vai escutar ofertas pelo Declan Weiss. Porque o West Ham sempre foi taxativo, até hoje, no caso, taxativo. Não está à venda. Tanto que os rumores que circulavam pela Inglaterra, que no verão passado, pra, tipo assim, começar a mudar a ideia do West Ham, era tipo 150 milhões de libras. Desculpa, não vale. Desculpa, não vale. Eu acho ele bom jogador, eu acho ele uma das... Talvez, tipo... Obviamente, falar em certeza no futebol é muito complicado. Mas se um cara que beira a certeza de chegar e dar certo é o Declan Weiss. Mas 150 milhões de libras é muito pegado. Não vale. É um valor, assim, surreal. Ninguém vai pagar ou chegar perto de pagar isso pelo Declan Weiss. Então, agora que fala, ó, vai finalmente escutar ofertas no próximo verão pelo Declan Weiss. Declan Weiss talvez seja um dos poucos jogadores nessa temporada do West Ham que esteja performando de forma consistente. Mas, BC, da onde veio isso? É compaixão do West Ham não, meu amigo. Veio disso aqui, ó. Contrato do Declan Weiss, ó, acaba 30 de 6 de 2024. Ou seja, quando bater verão do ano que vem, ele vai estar apenas com um ano de contrato. Ou seja, a chance de perder ele de graça aumenta muito. O West Ham já teve de duas a três propostas de renovação recusadas por ele. Ele realmente quer dar o próximo passo. Eu acho que ele quer ir para um time que realmente dispute coisas relevantes. Ficar gastando pena no West Ham parece que não é o que o Declan Weiss visualiza para o resto da carreira. E olha que parece que o West Ham ofereceu 250 mil libras por semana para ele. É um salário alto para o padrão Perme League. Alto, muito alto. Então, não é um salário uau, mas é um salário muito bom para o padrão jogar dois estrelas ali da Premier League, esse salário. E ele já recusou, acho que foi duas ou três propostas, eu sei que ele recusou, de renovação do West Ham. Se ele não ficar, faz todo o sentido do mundo. O West Ham vender ele e tentar... É um exemplo que eu sempre falo do Napoli. O Napoli vendeu o Koulibaly, perdeu o Iscine, Mertens, Fabian Ruiz. O Napoli não perdeu um 3, 4 titulares, ele perdeu 3, 4 caras que eram lendas do time. Que eram referências do time. Pegou o dinheiro, foi para o mercado no scout. Matias Oliveira, Kalevich Kele, o Simeone, Raspadori. O Quinho, o Zagueiro. Ou seja, no scout ali e tudo mais. Talvez o West Ham faça muito sentido, dependendo de como a temporada termina. Por quê? O West Ham está em 16º colocado com 14 pontos. E é um elenco para brigar pelo menos para o 6º a 5º colocado na Premier League. Muito isso aqui, cara, eu atribuo ao fator Bowen. O Bowen não manteve o que vinha jogando na temporada passada. Olha o Bowen na temporada passada. Só para dar um leve contexto. Bowen. Temporada passada. 36 jogos, 34, 12 gols e 10 assistências. 12 gols e 10. Para a Premier League, muita coisa. 22 participações em jogo. Isso em 34 jogos como titular. Nessa temporada, 15 jogos, apenas 2 gols e nenhuma assistência. E o Bowen está quebrando a bola. Se o Bowen tivesse mantido o ritmo, eu acho que o West Ham talvez estaria aqui com 20 pontos. 20 pontos você está brigando pelo 6º, 7º colocado. Você está lá brigando por competição europeia. Que é o que se espera desse elenco do West Ham. Então talvez vender o Declan Rice e espalhar esse dinheiro pelo elenco. Obviamente trazer um substituto e tudo mais. E espalhar esse dinheiro pelo elenco. Talvez faça muito sentido para o West Ham. Você vende um e traz dois, três muito bons. Dá para fazer isso. Questão de valores. Cara, aí é complicado. Sabe por quê? Eu não vejo times pagando 100 milhões de libras nele. Faltando apenas um ano de contrato. Eu acho que vai rodar 75 a 85 milhões de libras. Por aí. Por aí. Obviamente vai depender muito da Copa do Mundo. Vai depender muito como ele termina a temporada. Vai que o West Ham é rebaixado. Se o West Ham for rebaixado, o preço dele cai lá para baixo. Então é difícil você especular um valor pelo Declan Rice. Possíveis times. Cara, o Chelsea eu acho que vai brigar por ele. Sabe o time que eu acho que a cada dia que passa faz mais sentido para o Declan Rice? O Arsenal. Estava precisando para um cara na posição. Vamos ver se o Arsenal vai contratar alguém em janeiro. É um cara que caixaria muito bem na função do Partey. O Partey é um cara que é muito bom. Está jogando muita bola. Para mim, junto com o Rodri, os dois melhores primeiros volantes da liga. Mas é um cara de 29 anos e que tem problema com lesão. Ou seja, próxima temporada vai fechar aos 30. Faz sentido o Declan Rice para o Arsenal. O Arsenal terminando ali, digamos que nem ganha o título, mas termina ali classificado para a Champions. Com investimento, orçamento de Champions League. Você tem um poder de atração para atrair jogadores como o Declan Rice. O Manchester City. Talvez o time que passa uma play por ele. E o United. O Declan Rice é uma solução mais a longo prazo. O Casemiro, eles vêm mais a curto prazo. Eles deram um contrato de 4, 5 anos para o Casemiro, eu acho. O United vai querer o Declan Rice? Para ir ali junto ele com o Casemiro? Deixar o Casemiro um pouco mais preso e avançar o Declan Rice? Eu acho que o Declan Rice tem teto para ser esse meio campo mais box to box. Então, City, Chelsea, Arsenal e United, eu acho que são times que eu vejo competindo por ele. Outro time que eu acho que pode aparecer na briga por ele, o Real Madrid. Vai que dá um bambu, coisa que eu acho que não vai acontecer. O Tio Amene não vinga na temporada. Aí os caras, não, talvez alguém mais experiente. Trazer um cara como o Declan Rice? Um ano de contrato? Uma oportunidade de mercado? Ou jogar o Declan Rice como box to box no Real Madrid? Se perder o Bellingham? Eu acho que o mercado do Declan Rice e do Bellingham vão estar um pouco conectados. Para onde um for, vem que tapa o buraco do outro. Apesar de serem características de jogo diferente. Mas com certeza, nem precisava muito dessa notícia não. Mas com certeza eu achava que o West Ham iria vender ele no próximo verão. Não em janeiro. No próximo verão. Em janeiro, como eu sempre falo, no futebol nada é impossível. Mas eu acho bem, bem difícil. Tipo, 95% de chance de não vender em janeiro. Mas, ninguém sabe. Eu acho que não. Acho que o West Ham vai ficar com ele pelo menos a temporada inteira. Mas alguns times vão entrar nessa briga. O valor, eu estou bem curioso. Porque jogador desse naipe faltando um ano de contrato. De cabeça, eu não estou lembrando um exemplo específico. Eu acho que vai ser isso aí. 75 a 85 milhões de libras. Mais ou menos por aí. Talvez chegando a 100 com bônus. Vamos ver. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.